Olá amigos e amigas, tudo bem? Então pessoal, como prometido, aqui está o nosso pau-brasil, né? Fiquei de mostrar as florzinhas, só pra vocês verem como é a floração dele. Que beleza, achei mais de botõezinhos florais, ó. Tem mais uma florzinha aberta. Aqui, está com a metade aberta, a metade sem abrir. Olha que beleza. Como eu disse no vídeo anterior, é uma plantinha bem nova. Deve ter mais ou menos 3 a 4 meses no máximo que eu plantei ela aqui. Está bem novinha, ó. Deve estar mais ou menos uns 50 centímetros de altura. Bem pequenininha mesmo, né? Tanto que eu vou mostrar de cima aqui pra vocês verem, né? Bem pequenininha. O interessante dela é que floriu novinha assim, né? Pra vocês verem. Pensa aí, esse é o nosso pau-brasil, né? Árvore símbolo do Brasil. Nosso amado Brasil. Então é isso aí, galera. Videozinho rapidinho só pra mostrar pra vocês. Um abraço, então. E até o próximo vídeo. Tchau.